Fala galera, hoje a dica é de Madre Teresa de Calcutá, essa mulher pra mim é a mais bem sucedida do mundo porque sucesso é a capacidade de você deixar outras pessoas satisfeitas, outras pessoas felizes, contribuir e a frase dela é a seguinte Muitas vezes a gente sente que o que a gente faz parece uma gota de água no mar mas ao mesmo tempo, se essa gota não estivesse no mar, seria uma gota a menos na água O que ela quer dizer com isso é se todo mundo fizer um pouquinho, se todo mundo compartilhar um pouquinho a gente consegue fazer a diferença no mundo Ela se entregou de corpo e alma a vida inteira dela, prestando serviço comunitário, ajudando outras pessoas principalmente os povos mais pobres e miseráveis do mundo e graças a Deus essa pessoa existiu e espero que o mundo exista várias e várias outras Obrigado, forte abraço no coração Obrigado, forte abraço no coração